E aí família, tudo verde com vocês? Vamos lá de informações aí sobre verdão, então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa esse sino de notificação também pra não perder nada sobre o Palmeiras, teve pós-jogo ontem, não deu tempo de assistir? Corre aqui no canal que você ainda pode deixar a sua opinião. Belezinha? E hoje mais calmos, né gente? Porque eu sei que, pelo menos lendo os comentários aqui do vídeo de ontem, eu vi que a maioria não ficou feliz com o empate, né? Apesar de a gente falar que empate fora de casa não é tão ruim assim, mas pelas circunstâncias do jogo, da forma que foi, o Palmeiras conseguiu a virada ali, dava pra ter segurado o placar, a gente não ficou muito feliz, né? Sabendo até que poderíamos deslanchar com mais, com três pontos, enfim, conseguimos um pontinho só, mas ok, melhor que a derrota também, né? Vamos lá então. Gente, eu queria começar falando com vocês, bom, há três dias atrás eu trouxe um vídeo aqui pro canal, que inclusive ontem na coletiva o Abel citou o mesmo assunto que eu falei, que foi o que a FIFA não recomenda fazer, né? Que é o que o Palmeiras não recomenda fazer e o Palmeiras faz, por quê? Porque o Palmeiras não descansa o tempo que a FIFA recomenda, que seria no caso três dias, o Palmeiras descansa menos tempo e tem que jogar. Na verdade isso não acontece só com o Palmeiras, é que o Palmeiras teve um calendário mais apertado, porque como eu falei, o Palmeiras chegou até a final do Paulista, disputou também Recopa, então com tudo isso o Palmeiras sofreu um pouco mais. Mas isso não acontece só aqui, enfim, é no Brasil também. E olha só, o André Arnão postou no Twitter, né? Eu achei interessante trazer aqui pra vocês, ó. Ele postou o seguinte, que loucura é o calendário brasileiro. Enquanto Uruguai e Argentina podem escrever reforços na Liberta, times brasileiros só podem após a abertura da janela. Merentiel e Lopes poderiam estar jogando. Além disso, o calendário gera desgaste nos atletas, enquanto outros só treinam, né? Eu vou deixar o print aqui pra vocês, se eu conseguir, se eu for editar o vídeo. Eu deixo o print aqui pra vocês darem uma olhadinha. Tá aqui, ó. Só abre dia 18 do sete, o calendário, e aí sim o Palmeiras pode escrever esses dois jogadores. E com isso a gente tem que ir com o que a gente tem, que nem ontem sofremos com o Navarro, o pessoal reclamando do Breno também, e com isso a gente, né? A gente não tem oportunidade de colocar esses jogadores enquanto Uruguai e Argentina têm. E é um campeonato criado pela mesma instituição. Então, qual o sentido? Por que que um é beneficiado e o outro não? Eu queria entender de verdade. Isso prejudica demais porque são jogadores lesionados, jogadores fora, às vezes, por cartões, e você faz contratações e não pode escrever o jogador. Porque se pudesse, ó, os meninos já estão aqui, já quase um mês, o Merentiel, o Lopes um pouco menos, mas já poderia jogar jogo contra o Serro. Ou pelo menos estar à disposição ali do Abel, mas não vai poder por conta disso. Quero saber a opinião de vocês, já que tá sendo um tema muito debatido, inclusive o próprio Abel também falou de novo sobre o calendário, que é apertado e aí a gente não pode cobrar tanto desempenho. Eu não posso chegar aqui puta da vida num pós-jogo, desmerecendo todos os jogadores do Palmeiras, sabendo a forma que é tratado aqui no Brasil, os jogos, como é feito o calendário. Então, assim, a gente tenta, a gente corneta, mas a gente tenta ser, não é passar pano, mas a gente tenta entender o contexto todo, às vezes não só o jogo. E eu citei isso ontem também, que eu senti um elenco, por mais que tenha sido, né, ali um time mais mistão, mas a gente viu quando os jogadores do Palmeiras, os titulares entraram, por mais que tenha melhorado a partida, eu ainda senti um pouco de cansaço, né, por conta desse tanto de jogos. Enfim, deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acharam dessa publicação aí do André Hernan. E, gente, notícia boa pra vocês, isso mesmo, sobre Hendrick, né? Todo mundo tá ansioso pra estreia do Hendrick no Palmeiras, o Hendrick pode assinar o contrato profissional, vai assinar a partir do dia 21 de julho, e aí, assinando o contrato, ele já pode ali ser opção pro Abel. O atacante encerrou o penúltimo ciclo na base e agora irá se dedicar ao último estágio antes de ser promovido ao time principal. Por tantos e tantos campeões, finais de campeonatos que o Hendrick participou, jogou muito com o Sub-20, ele já pegou uma certa experiência. É lógico que o profissional é diferente, só que lendo a matéria, e isso eu já tinha falado aqui pra vocês, né, pra gente não ficar tão empolgado, achando que o Hendrick pode jogar muito esse ano, eu acredito, e lendo a matéria também, que o Hendrick não vai ser utilizado como titular esse ano, só em 2023, com algumas saídas e tudo mais. Mas, nada que impeça o Hendrick de sentar no banco, de ser opção pro Abel. Porque, gente, acabamos de contratar o Merentiel, acabei de citar, e o Lopes, né? Então, vai ser difícil o Abel achar espaço com alguns jogadores que a gente já tem, porque a gente sabe que é titular, como o Dudu, como o Rony, o Verão ganhando titularidade também, tem o Wesley, e apesar de eu achar o Hendrick muito melhor que o Verão, isso aí é uma opinião, vocês podem discordar de mim, não tem problema. Só que, assim, o bom é que ele vai estar à disposição do Abel. Se ele vai ser utilizado, eu não sei, acredito que não. Mas é aquele negócio, se o Palmeiras começar a perder, ou começar a dar merda, a torcida não vai ter paciência, sabendo que tem um Hendrick ali sentado no banco, vai querer que o jogador jogue, né? É, vamos aguardar pra ver. Eu acho que vai dividir opiniões. Uns vão querer que o Hendrick já jogue, outros não. Vão pedir pra que espere realmente o tempo que o Abel acha aí que ele tem que entrar. Vamos aguardar pra ver, mas tá acabando aí esse estágio do Hendrick, logo ele veste a camisa do profissional. Como será, hein? Tamo junto, família, vejo vocês com mais informações. Se o Palmeiras estiver mais tarde, deixe seu comentário que é muito importante. Até mais e avante, palestra.